Então, para a galera que está assistindo a gente e vai fazer um pitch, se você está assistindo e está no mundo das startups aí bom para caramba, se está no mundo do infoproduto, você vai conseguir pegar também e aplicar. O que é essencial para um pitch matador, cara? Legal. No meu livro eu escrevo que o pitch é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história de um negócio. Se você... Essa foi a última coisa que eu escrevi no meu livro e eu usei toda a técnica que eu ensino no livro para chegar nessa frase. Se eu aplico a mesma técnica, eu preciso entender uma única coisa. Qual é o meu objetivo? O que eu espero? Por quê? Tem gente que não sabe conversar, fica só esperando o outro acabar de falar para sair metendo alguma coisa de assunto ali. Então, basicamente, eu quero que as pessoas entendam que o pitch é uma conversa. ele é uma conversa com o subconsciente do outro. Então, você... Você tem que tentar se antecipar sobre o que a pessoa está ouvindo, do que ela está pensando. Na grande maioria das vezes, o comportamento humano faz com que esse pensamento, hoje o mercado de infoprodutos, chama isso de objeção. E existem as objeções clássicas, que são aquelas coisas que... Isso não é para mim, é muito caro, não funciona comigo. Então, você já precisa se antecipar a essas objeções clássicas. Mas, além das objeções clássicas, você precisa entender quais são outras objeções que possam surgir enquanto você está se apresentando ali. Então, de novo, o pitch é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ou contar a história do negócio. Se eu usar a mesma técnica nessa frase, eu vou falar que o pitch é uma forma rápida de contar a história do meu negócio. Se eu usar de novo a mesma técnica... Precursivamente. Eu vou fazer com que o pitch é a história do meu negócio. E por que eu tenho que contar a história do meu negócio? Tem muita gente que fala sobre o storytelling. Quando a gente traduz storytelling para o português, a gente cai no angliquismo de achar que é contar histórias. Só que eu não gosto de traduzir essa palavra como contar histórias. O pitch ele é uma narrativa. E o que é narrativa? A narrativa é tom de voz, as palavras que eu uso, cadência. Vou repetir o que eu quero dizer, tá? O que é o pitch? O pitch é tom de voz, palavras, cadência. Perceberam alguma diferença? Completamente. Então, 80% das coisas que são ditas, elas não são ditas com palavras apenas. Elas são ditas com todo esse contexto de narrativa. Quem dá atenção demais só à copy, a copy é muito importante, mas ela não é. Ela é 20% do trabalho. o que vai envolver é a narrativa, a história que você conta para a pessoa. Então, por exemplo, quando você... Comercial de perfume. Como é que você faz um comercial de perfume se você não sente o cheiro na TV? Então, você... Geralmente, você vai emular no comercial de perfume o sonho, a vontade, o desejo, a imaginação que a pessoa quer naquele perfume. O que ela acredita que vai conseguir naquele perfume. Então, por isso que existe comercial... Eu vi um comercial de perfume agora há pouco tempo da... O Avanço, se não me engano, com a Paola Oliveira e o Diogo Nogueira. Aí eu falei assim, esse é um comercial de perfume que eu queria... Que agora faz total sentido. Te pegou. É, me pegou. Porque é isso, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Quando a pessoa compra um shampoo, ela não está comprando um pote e um creme ali dentro. Ela está comprando um cabelo bonito. Entendeu? Quando a pessoa compra uma camisa, ela não está comprando tecido. Ela está comprando uma festa. Está comprando ser elogiada. Então, a gente tem que entender isso na hora do nosso pitch. Então, e a gente tem que fazer isso com uma conversa no subconsciente de quem está ouvindo a gente. Sempre dando atenção para essa narrativa. Então, a cópia é importante, mas ela é 20% do trabalho. Todo o contexto, tudo o que você faz em volta é o que vai te conduzir para chegar aonde você quer chegar. E dica extra, bônus extra nesse ponto aqui, é o seguinte, já comece a preparar a sua audiência caso algo dê errado na sua entrega. Como assim? Diga isso que essa daí acho que pouca gente faz. Já vi gente dar um bug e a pessoa desespera. É, então, porque assim, você precisa entender, você precisa ser muito crítico e muito transparente com você mesmo em relação às coisas em que em que o teu a tua entrega podem não dar certo. Ah, eu prometi que eu ia entregar cinco encontros, não consegui, passei. Então, você precisa cultivar um relacionamento com a tua audiência para que a tua audiência se sinta próxima de você. Então, quanto mais você constrói uma cópia e uma narrativa em que por isso que eu sou tão crítico a essas pessoas que constroem esse estereótipo do carrão, helicóptero e viagem, isso aqui. Porque por mais que a pessoa sonhe com aquilo ali, faz com que aquilo ali se torne muito impossível para você conseguir. Agora, quando você simplifica, quando você tem um cara do mercado, o Ícaro, o Ícaro de Carvalho, ele fala assim, ele vende família pobre e tal e ele fala que todo o sucesso dele é quando ele toma uma Coca-Cola de garrafa, uma coquinha KS. Isso é muito legal, porque aquilo ali é acessível, é perto. Então, o Ícaro, ele consegue entregar, a Fran, que está aqui comigo, ela gosta demais do Ícaro, então você consegue, por exemplo, entregar algo factível, algo pontual. Ele também entrega um monte de outras coisas, ele fala muito, a Fran fala do sushi, ah, isso aqui é do sushi, eu só quiser como sushi todo dia. Então, assim, mas é porque ele vai construindo essa escada para chegar lá, mas ele está, ele, a forma que ele fala, você sente que ele está falando para você. Então, é isso que você tem que construir. E caso algum produto dele dê problema, esse modo de narrativa dele, ele vai conseguir construir uma nova copy e vai conseguir dar essa volta para te colocar no trilho de novo. E aí, o que é isso? E aí,